Construído na década de 70, o elevado João Goulart, o Minhocão, tinha a intenção de reduzir congestionamentos. Mas hoje levanta questões sobre sua manutenção. Os 3.400 metros de extensão que passam por cima do centro da cidade refletem uma história cinquentenária marcada por polêmicas. Entre as mais recentes, o fechamento do Minhocão e a criação de um parque, transformando totalmente o local. A demolição ou a continuidade do tráfego são questões amplamente debatidas. Além das constantes discussões sobre seu futuro, o Minhocão carrega inúmeros efeitos colaterais, como a degradação dos bairros que margeia, República Santa Cecília e Barra Funda. Barulho, poluição e atualmente os muitos moradores de rua, além da proximidade com a Cracolândia. Para minimizar os impactos, o Minhocão fecha às 8 da noite durante a semana. Enquanto que nos finais de semana se torna um ambiente para lazer. O corredor também se tornou palco da arte urbana. Um colorido em meio a tanto concreto que permite ao paulistano ver a cidade com outros olhos. As colunas que sustentam as pistas são frequentemente usadas para trabalho de grafiteiros. Muitos dos prédios nos arredores aderiram ao movimento e trazem desenhos. Frases que marcam quem vai e vem pela via. O Minhocão, como era conhecido, carregava o nome de Arthur da Costa e Silva. Militar, participou do golpe de 1964. Governou como ditador entre 67 e 69. Ao editar o AI-5, endureceu o regime militar. Após uma lei que alterou os nomes de logradouros que faziam referência ao regime militar, passou a se chamar elevado João Goulart. Eleito vice-presidente em 1960, assumiu a presidência um ano mais tarde. Ao anunciar um pacote com medidas sociais, foi deposto pelo golpe militar. O projeto do arquiteto Luiz Carlos Sanjirardi é uma página à parte. Apresentado ao então prefeito Faria Lima como solução ao tráfego pesado da Avenida São João, foi recusado. O modelo, encaminhado em 1969 a Paulo Maluf, que acabara de assumir o executivo, saiu do papel. Ao topar construí-lo sem qualquer estudo de impacto urbano, acreditava que a obra marcaria sua gestão. Construído em tempo recorde, 11 meses, os quase mil operários faziam jornadas diárias de 16 horas. custou 37 milhões de cruzeiros, cerca de 5 bilhões de reais na cotação atual.